E aí pessoal, hoje eu vou estar fazendo uma... inventando um negócio na verdade. Eu vou fazer uma capela, essas capelinhas pra santo e pra Nossa Senhora Aparecida. Com esse tronco aqui, ó. Esse tronco aqui de amadeira açoita a cavalo o nome, beleza? Aí pessoal, não esquece de se inscrever ali, deixar o like em cima ali, que vocês vão receber os próximos vídeos daí, beleza? Se não se inscrever e não ativar o sininho, não vai receber os próximos. Aí quem gostar aí, beleza? É nóis! E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí